Fala acompanhantes do canal do canal do canal Filipino UFC tudo bem com vocês hoje eu estou fazendo aqui outro episódio da série de World Soccer Champs galera aqui vocês viram que eu tô fazendo pegando pesado no conteúdo de futebol né vocês viram que nos últimos dois vídeos foram postados vídeos de campeões da sul-americana e da série D hoje vai ser diferente hoje eu vou jogar o jogo aqui World Soccer Champs é o terceiro episódio aqui vou mexer no time aqui a melhor de jogar a partida aqui vamos lá aqui aqui fora de casa com o Serrito galera se vocês quiserem me der me dar sugestões aí de vídeo aumentar um pouco o volume tá bom e se tiver interferência no vídeo não liguem porque tá tendo referência tá vamos jogar aqui vamos lá Serrito fora de casa parece nossa já olha lá vem Leites puxou bateu no 3 minutos de jogo olha lá sim no Leites Leites é o cara que é um cara que não pode pode ficar sem sentar no jogo vamos lá vamos lá Bonifaz vem puxa vai para dentro chuta para Castro deixa Bonifaz de novo o passo ele tá ali ele tem espaço resolve passar ali pela Castro de novo Castro puxa aqui agora mete o chute e fora gol de Castro no River Castro do River o gente aqui me tem um sugestões aí de vídeo por favor por favor aí pé para eu fazer também deixa vocês comentários aqui olha olha Gregório Gregório tal do Gregório aqui vem puxa não deu para passar vem Gregório abre lá para um jogador e tenta de novo jogador conseguiu o castro Castro vem puxou para dentro para trás ele fica de novo abre sem espaço para jogar abrir lá para Fernando Boni vem olha lá e eu tô aqui eu já eu já eu criei um novo slot de carreira aqui né um com Guarani eu ganhei o campeonato local do Guarani do Paraguai eu tô aqui vamos ganhando de 3 a 1 vencemos galera outra partida ixi desculpa aí galera vencemos outra partida por 3 a 1 contra o Serrito no progresso em progresso empatou aqui o sul de américa perdeu parece um aqui nós bem a arói nacional tão juntinho ali de novo como no primeiro episódio vamos lá rentistas dentro ou fora não sei ah não apertei errado dentro de casa time tabela gente e eu vou vou ver aqui uma algumas contratações que eu posso fazer contratar e ver se eu consigo contratar aqui esse cara aqui eu afeto aqui para os caras aqui vamos ver se eu aceito rejeito tá depois depois que eu torrar dinheiro aqui eu encontro alguém vamos lá vamos lá rentistas vamos pular a partida aqui rentista né se eu ganho empatei mas tá bom né gente a gente tá bem bem liderança vamos lá Não, eu compro direto aqui Contra o Sul de América O Machado, goleiro Goleiro de reserva aí Ele até que é bom Eu não vou deixar aí Vamos lá, vamos ver aqui Tá bom, vamos lá, Sul de América Fora, jogo bem difícil Vamos lá Jogo difícil até Sul de América jogando de Laranja aí, né Ô gente, se inscreve no canal aí pra dar uma força aí Aí Pra gente conseguir crescer Também ativa o sininho Aí das notificações Não tem outro lugar Não, não se massa Montiel, vem Lentes Lentes com espaço Terrível Não, o goleiro não deixou espaço Não, não ajude também Eu já esqueci qual a dificuldade Acho que eu botei na classe mundial Eu botei na classe mundial Olha lá, Sul de América Vem do pé, dono, tira O goleiro carvalho Olha lá Lente Pim, chance de de novo Olha lá Filho dos gays que tira Rodrigo, cadê o seu campeão De novo Cadê o seu campeão Vai lá, já tá a gente Acho que tem chance de ganhar esse campeão Olha lá Do River Plate Vem Olha lá Bonelli Não tem espaço Vem, puxa Puxa pra dentro Bateu no Teto Do River Bora, 2x0 Vai ampla vantagem Hoje galera Eu acho que o único jogo que a gente passa Os dois únicos jogos que a gente passou a perto A perto foi com Com Outro time Bora 3x0 Vamos Foi com um time lá Eu não sei quem Progresso Eu acho que é isso Não, não é esse Progresso Eu não lembro Quem é Mas Que a gente passou a perto Porque aí Perdemos Deus Não, porque já vai ter Bostas A gente perdeu pra ele Perdemos Muita parte Sul de América O esforço deles Olha lá Agora vem o x-pul Gol Gol Do Sul de América É E aí Tem o outro Jogo Tá assustado De novo A pressão Tá Não, não é Não, não é Não, não é Boa gente Distanciamos Do Sul de América Vencemos Não, agora é o nacional que vem Mas estamos com a ampla vantagem E outro Conforme o direto Progresso Agora Progresso 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 Eu acho que é isso Vamos lá Progresso Dentro Vamos lá Progresso Progresso É Nome bem diferente Do que Progresso Já a gente tem aqui no Brasil Lembrando que eu nunca joguei ali Com o Uruguai Depois eu vou mostrar com vocês aqui No próximo episódio E eu achei esse lá do River Olha lá Gente Camisa 30 Vem puxou Bata no campo Gol do River Vamos gente Tô falando direto Contra o Nacional A gente Patou Vamos Como É que a gente tá Sul-Americano Não sei Acho que a gente Só tá na Liga do Uruguai Não tem Copa do Uruguai Não sei Por causa disso O River O River só disputa o Campeonato E olha a chance do River de novo Gregório Vem Não dou errado No pé Demolindo o Sul-Americano Demolindo o Sul-Americano Vamos lá Outra chance Nossa Carvalho Toma o último jogo A consagração dele Ele vem Ele puxa Bateu no campo Gol do River Só tá dando gol do River 2x0 Pra nós A gente Só que eu ia falar Olha lá Progresso Vem Olha a chance deles Vem Puxou Bateu Tira a zaga Nossa Tem que me cascar Esse bolsão De ver Que a gente Toma o 2x0 Progresso Vai Puxou Vem Galera Tem a sugestão Eu tô falando Que a terceira vez Olha Olha lá Montiel Vem Abre Pra dentro Ele vem Puxa Abre Montiel Vem Abre a bola Que é isso aí Que é isso aí Meu Deus do céu Vamos lá O gol O gol Não vem O chute Gol Do River Lembrando gente Que eu vou falar Algumas coisas 3x0 Ainda mais Não Quero ganhar o jogo Também Vamos lá Nós Já A gente Já tá No Quase No Vamos lá Quase A coluna Ó gente Eu Vou ver ali Se a gente tem Chance ali na sua americana Não sei se a gente tá na copa Sua americana Tá nas oitavas Já Eu nunca joguei Quer dizer Eu já joguei Sua americana Aqui Mas Não Perder Perder uma bola Ali Se a gente perder A gente Vai ter Ampla Vontagem Vamos lá Chance nossa De novo Olha lá River Plate Vem Puxa Olha a chance Olha a chance lá Vem Olha lá Leite Vamos lá As vezes As vezes Eu faço uma boa campanha Aqui Os times maiores Agora os times maiores Olham para a gente Para ver Se a gente pode treinar isso Vamos lá O Leite Gol 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 Hidler Se bem que Não deu ideia Tá aqui com a gente Né Que os jogadores Fazam O jogo A vontade A gente só Contrata Monta o time E joga Vamos lá E No André Ah Mentira Que vai ficar O melhor jogador Do time Então Kit Aqui Mas vou Tipo assim Se machucar Alguém Mais importante Né Então aqui O Bobas Olha lá Vezinho novo Tira a bola A bola Fica parada No meio Campo Tira Plaza Colônia Também Não Não Olha só Vamos lá Vezinho novo Olha lá Agora Ela assiste Um alto Vezinho Olha a zaga Tira Conseguiu Tira A zaga Tá muito Boa Bora A zaga A única Que não precisa De mudança Galera O cerro largo Ali Que a gente Vai enfrentar Aqui Agora Eles são Bós No campeonato Urbano Fazendo propaganda De ninguém Amor Ah Vezinho Tá dando Vamos lá Vou pular Aqui a partida Eita Perdemos Nossa Foi um erro Um erro Ali Mas É Nós Não estamos Ação americana Não Já voltou Ah Vamos 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 Voltar Aqui O Leite Isso Aí É A gente Não tem Muita coisa Aqui Pra fazer Não Então Galera Os vídeos Da Copa Paulista Da Copa Paulista Já Em breve Já Tá Em breve Já Tá Aí No canal Pra vocês Jerem o gol Gol Do Motocity Nossa Ele é muito É Só porque eu falei Casado Mas já Tô 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 Vamos Vamos Lá 44 Chancos Ih Vai Lá Olha Lentes Puxou Matou Pou Gol Meu Deus Gente Tem que Tem que Mudar O time Pra próxima temporada Vai Tem que Mudar A gente Já tá No meio Da temporada Que olha O chute Matou Vim Vai ter O chute Na trave Vamos lá Olha lá A chance Do River Bonello Ele vem Eu passo pra frente Olha Eu venci Tipo Não Não O chute Tá Puxou Não É Minha Noche Também Também Vai 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 Chaque Nossa O que Passa Pra Leite Tato Ó, vamos Serrito tá em nome Vamos lá, Vila Espanhola Vamos aceitar o Vila Espanhola Mas isso a gente faz em outro vídeo Então galera Se inscreve aí no canal Ativa o sininho, deixa o like aí pra fortalecer E Fiquem com Deus E tchau